Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry. Nesse vídeo irei comentar 5 atitudes para que você seja respeitado e admirado. Afinal, por mais que o mais importante é você mesmo se autorrespeitar e amar a si mesmo, é uma vantagem, tanto, dominar um espaço por meio da opinião dos outros. E quando você obtém o respeito e a admiração dos que estão à sua volta, você tende a conquistar muito mais fácil o que deseja. Por isso, quer saber quais são essas 5 coisas que você deve fazer para ter essa ótima reputação? Então vamos ao que interessa. Aliás, caso queira acompanhar mais desse conteúdo, é só seguir meu Instagram oficial, Henry Goldman. Por lá posto mensagens como essa e ainda interajo diretamente com os seguidores. Beleza? Bom, vamos ao vídeo. Primeiramente, jamais se aborreça. Jamais na sua vida pense que fazer birrinha na frente dos outros irá te proporcionar algo de positivo. Porque a partir do momento que você demonstrar esse tipo de imaturidade, as pessoas, além de se afastarem de você, irão te tratar como uma criança, nunca te levando a sério. Por isso, mesmo que esteja em uma situação na qual as coisas não aconteceram como você queria, não demonstre esse aborrecimento. Não demonstre essa frustração. Afinal, pense comigo. Isso vai mudar alguma coisa? Você ficar tristinho ou nervosinho vai te ajudar? Pelo contrário, só irá te atrapalhar. Logo, não deixe suas emoções te influenciarem a ponto de você ficar aborrecido na frente dos outros. Pois isso, só passará a mensagem de que você não está preparado para lidar com a dura realidade da vida. Nunca faça ameaças. Sabe, tem uns tolos por aí que acham que vão ganhar respeito, amedrontando os outros, a ponto de fazer ameaças. Porém, o ato de ameaçar só diz uma coisa, que você é fraco demais para fazer aquilo que diz, e por isso, está ameaçando. Entenda isso. Se alguém te ameaçar, nem dê importância, já que aquele que realmente faz, simplesmente faz. Não perde tempo com intimidações. Além de que, o ato de ameaçar é totalmente infantil. Se você tem um problema com a pessoa, seja inteligente a ponto de tentar um acordo ou resolver tudo por meio da conversa. Agora, já saiu por aí descontrolado, falando que vai fazer isso ou aquilo, é um ato de desespero infantil, que não te levará a absolutamente nada. Inclusive, a ameaça é como uma promessa. Se você não cumprir o que está falando, irá se tornar uma piada. Portanto, nunca tente intimidar. Se você sente que precisa tomar alguma atitude perante alguém, então apenas faça, sem ficar fazendo novelinha ou escândalo. Terceiro ponto. Esqueça esse negócio de impor respeito. Não existe isso. Afinal, se as pessoas te respeitam, você não precisa impor nada. E caso seja a situação de ninguém te respeitar, então vá para outro lugar ou analise o que você está fazendo para criar esse desrespeito todo. Porque é uma das duas coisas. Ou as pessoas são invejosas e te odeiam, ou o problema é você. Simples assim. Agora, você querer chegar e tentar exigir respeito, isso é imaginação. Não tem essa. Respeito é conquistado. Construído é o único caminho. E você não vai conseguir isso em dias, porque se trata de atitude, comportamento. Se trata de você interagir com as pessoas e elas terem a atitude de pensar esse cara é firme, é autêntico, é honesto, e por isso vou respeitá-lo. E para fazer com que as pessoas pensem isso de você, é necessário tempo. Portanto, ao invés de tentar obrigar as pessoas a te respeitarem, crie uma base, vá de pouco em pouco demonstrando que você é merecedor de respeito, mas não com o intuito de ganhar respeito, e sim, com o intuito de querer evoluir. Porque você também não pode ficar totalmente focado em adquirir respeito ou admiração. Claro que você deve mudar seu comportamento para atingir esses objetivos, mas isso não funciona se você tentar conquistar de maneira artificial. Precisa ser de forma natural. Seja calmo. Ninguém gosta de um indivíduo desesperado ou que se estressa fácil. Aliás, se você é alguém que está sempre reclamando, pode ter certeza. Você está muito longe de ser respeitado. Sabe por quê? Pois em um mundo caótico, como o nosso, onde todo mundo precisa enfrentar obstáculos e dificuldades, ninguém vai querer ficar ouvindo a reclamação do outro ou se desesperando ao lado de outro desesperado. Portanto, se você é um indivíduo calmo, pode ter certeza que aqueles à sua volta irão te admirar por isso. E muitas vezes, ficarão ao seu lado para que você possa acalmá-los, para que assim, demonstre segurança a eles. E com essa ação, você já consegue até mesmo se tornar um líder. Logo, coloque isso na sua mente. Quando estiver prestes a se desesperar, pare o que está fazendo, respire fundo e pense na melhor solução sempre, sem estresse, mas sim com a razão. Porque o ato de tornar sua calma constante é algo extremamente admirável. Para fechar o vídeo com chave de ouro, vou falar da última atitude digna de respeito e admiração. Autenticidade. Porém, não confunda o ato de ser autêntico com má educação ou grosseria. Ser autêntico é demonstrar sua opinião para os outros sem medo de ser julgado por isso. No entanto, demonstrando de uma maneira inteligente que não desrespeite a opinião dos outros. Porque uma coisa eu garanto, quando você toma atitudes e apresenta ideias originais e autênticas, você está indo contra a maioria do mundo. Esta que alimenta a falsidade e adora o que é genérico. E quando você cria esse diferencial, é como um feixe de luz no meio da escuridão. As pessoas olharão sem nem acreditarem, te admirando imediatamente por aquilo que disse ou fez. Portanto, ao invés de tentar seguir o que os outros estão fazendo, participando do efeito manada, tente fazer aquilo que acha que deve fazer. Siga a sua essência. Enfim, o que achou desse vídeo? Comenta aí embaixo a sua opinião. Bom, se gostou, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigado. Obrigado.